Ami, 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 Ari, Ami, 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 Am oi ta pra cima oi ta pra cima oi ta pra cima eu não vou poder eu não vou poder não vou poder se não pode não vai é para a esquerda vai vai Vídeo, 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 não vim. Sabe, sabe, sabe. Vídeo! Vídeo, não se faz. Vídeo, não. Vídeo! Vídeo. Eu acho que eu acho que é uma coisa que eu não falo de vídeo. Não. Ah! Asta fica! Ah! 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 Ah!